Olha pessoal, mostrando aqui essa maravilha, está vendo? Eita, o nome é Critoria, Litoria guianensis. Então nós temos aí uma variedade muito grande dessa espécie. Algumas são bastante conhecidas, mudam de cor, ficam roxas, lilás. Várias cores e essa planta aqui, eu estive lendo um artigo sobre ela. Ele fala que ela é um afrodisíaco, na medicina popular. Estudos também já comprovaram que ela realmente tem propriedades que podem estimular a atividade sexual, a melhora, a atividade sexual, nos ânimos de um modo geral. O que seria muito bom para tratamento de vários sintomas psicológicos, inclusive. Aqui indicado muito para, havia aí indicação para mulheres na menopausa. Olha aqui as folhinhas dela, como é que é. Eu estou indicando aqui como uma planta, uma planta do cerrado, com grande valor ornamental. Está vendo? Grande valor ornamental. O objetivo maior é esse. Porque, olha só, não ocupa muito espaço. Você pode plantar em cercas, em torno de jardins, em cercas da casa mesmo. Você pode plantar em estrados prontos para isso aqui. Algo feito realmente para isso aqui, para ornamentação, paisagismo. Muito bom. Olha aqui. É uma trepadeira, um arbusto. Uma trepadeira. Uma trepadeira. O nome científico, qual é? É Clitoria guianensis. É uma espécie fabaceae. Família fabaceae. Muito linda, muito linda mesmo. Olha aí. As folhinhas, né? Bem... Olha só. Então, é uma coisa que tem um valor ornamental muito grande. Ela vai subindo aqui. Está subindo aqui nesse pé de Miconia buchelli. Isso aqui é Miconia buchelli. E vai subindo aí. E é uma planta realmente com valor muito ornamental. E além desse medicinal, que é uma possibilidade, viu pessoal? A gente fala assim, eu li estudos, uns estudos demonstram as propriedades. A medicina popular já usa. Há pessoas que tomam aí chá dessa planta, né? Para melhorar a sua situação, seja qual for. E também é uma planta comestível, né? É uma planta comestível isso aqui. É uma flor comestível, aliás, né? E serve para compor platos, para colorir sucos, colorir chás. Pratos de um modo geral, ok? Pratos culinários, enfeitar, né? Coisa aí. Coisa da culinária. E hoje também. Coisa aí. Coisa aí. Coisa aí.